Tenho bastante dica para dar aqui, só uma coisa boa. Queremos, queremos aí todas, eu principalmente. Eu quero todas as dicas possíveis e imagináveis. Então vamos lá. Então, boa noite a todos, né? Obrigada a Paula por essa oportunidade. Então hoje nós vamos falar sobre como dicas simples, sobre como para hábitos saudáveis, utilizando terapias naturais para que você, ali na sua casa, possa fazer e melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, se acalmar nesse momento desafiador. Eu sou doutora Júlia Coelho, mestre em ciências clínicas, terapia de humanos e animais há 11 anos. E eu vou ter uma surpresa para vocês, ao meio e ao final do vídeo eu vou contar que eu tenho uma novidade, uma surpresa que vai beneficiar ainda mais a vida de vocês. Então vamos lá. Essas terapias naturais, essas práticas naturais, são práticas comprovadas cientificamente, tá? E já estão sendo utilizadas aí, difundidas, pelo Sistema Único de Saúde. Então elas têm recursos terapêuticos e fundamentação, embasamento científico, são tradicionais e milenares, que já estão aí há milhares de anos, mas super modernas, tá? Elas conseguem prevenir ou tratar vários desordens, principalmente emocionais e físicas, aquelas que a gente conhece como psicossomática. Então, naquela fase 1, 2, 3 e etc, né? Que a nossa amiga Paula já falou pra nós aí, alguns dias atrás, ontem, anteontem, na live, nós somos desafiados, né? Por várias questões aí de medo, de fobia, podemos aí até gerar uma síndrome do pânico, que são normalmente as fases, essas três fases da ansiedade. Por esse momento desafiador, nós estamos vivendo de quê? Muito medo, preocupação, e até mesmo culminando na tristeza, né? Muitas vezes aí a gente fica meio down, enfim, meio triste. E essas questões emocionais, vividas por muito tempo, acabam ficando crônicas. E se cronificando, acabam dando desordens emocionais que podem passar pro físico, como, por exemplo, a Paula relatou aí, no caso dela, dores, dores por todo o corpo, né? Então, essas ansiedades, essas fobias, podem ocasionar, por quê? Porque aumenta o nível de cortisol circulante, que é o hormônio do estresse. Então, aí acaba desencadeando várias inflamações crônicas no nosso organismo, e essas inflamações promovem dores e promovem vários neurotransmissores, como o cortisol, maléficos ao nosso organismo, e diminui a incidência dos neurotransmissores, como a serotonina, que são do prazer. Então, vamos lá. Qual é a maneira fácil, as maneiras fáceis e simples que a gente pode fazer pra gente dar uma diminuída nessa ansiedade, nesses medos, nessas fobias, e ter uma maior qualidade de vida nesse momento? A dica número um é que a gente tem que manter a nossa rotina. Uma rotina com o planejamento diário equilibrado e comedido. Ou seja, não aquela rotina que a gente tinha antigamente de querer produzir, poder fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tem que aprender a nos respeitar. Quando acordar de manhã, a primeira coisa a se fazer, depois de espreguiçar bastante, é muito bom fisiologicamente beber. Beber um copo d'água em jejum. Isso já vai promover uma ativação orgânica, uma ativação de dentro do nosso organismo. Esse beber um copo de água é maravilhoso, já tem várias comprovações científicas. Em jejum, ativa toda a nossa microbiota gastrointestinal. E manter aquela rotina. se arrumar, sair da cama, escovar os dentes, tomar café. Aquilo que a Paula já havia falado com vocês anteriormente. Trocar o pijama é fundamental. Colocar uma roupa aí que a gente possa fazer várias coisas legais na nossa casa. A ambientalização, vamos escolher um ambiente na nossa casa que seja bem confortável para nós, que a gente goste. Um ambiente acolhedor. E aí a gente vai prepará-lo como? Prepará-lo para a gente fazer alguns alongamentos, algumas práticas que vão nos ajudar. Então a gente vai se sentar, escolher esse local, sentar confortavelmente, pode ser perto da natureza. Um vasinho de planta que você tiver em casa já é perto da natureza. Se vocês tiverem, por exemplo, todo mundo tem uma pedrinha branca, simples em casa, um cristalzinho, nem que seja pequeno, é o nosso reino mineral. São os ancestrais do nosso planeta. Eles contêm muita energia. A gente pode pegar... Eu quero mostrar a minha também. Quero mostrar a minha. Peraí que eu vou buscar. Pega. Pega lá. Busca a pedrinha que eu vou falando aqui. Ó, qualquer pedra é o nosso reino mineral. E nós podemos também, se a gente tiver em casa, um bichinho de estimação. O nosso bichinho de estimação também é muito importante para trazer calma, trazer a secreção de vários benefícios aí do prazer. Enfim. Então a gente vai sentar lá com a nossa plantinha, mesmo que seja um vaso de planta lá, pequenininho, uma plantinha que seja que nós tenhamos em casa. Cadê a sua pedra? Eu tenho essa pedra aqui que eu ganhei. Cadê a? Mais para baixo. Essa é chique. Essa é muito linda. Eu ganhei de presente de uma amiga. Eu gosto muito dela. E eu não sei o que é. Para mim é um cristal branco comum. Sim, um cristal transparente. Exatamente. E eu tenho essa outra aqui que eu ganhei essa pedra há muitos anos. Essa pedra tem mais de 30 anos para vocês terem uma ideia. Está vendo? E ela é lapidada aqui. Tem um corte aqui em cima. Está vendo? Sim. Uma vez me falaram que se eu quebrá-la aqui que ela tem umidade dentro mas eu nunca deixei quebrar porque eu adoro a minha pedra. Sim. Essa pedra da Paula que é toda bonita polida e tudo mais a outra também ela possui a mesma energia e o mesmo potencial que uma pedra não lapidada e uma pedra pequenininha como eu estou falando com vocês. Então as pedras assim como as plantas e os animais eles têm um poder incrível independente da beleza do tamanho da cor enfim todas elas ajudam. Vocês podem pegar alguma que vocês têm e até mesmo a pedrinha do quintal ela tem esse benefício. É só a gente saber programá-la que a gente pode falar aí nos próximos vídeos também sobre a pedra e eu posso até te explicar sobre a sua pedra também que a pedra também é viva. É viva como a planta e o animal mas às vezes a gente não se dá conta disso. Enfim e aí você vai pegar sua pedrinha seu animal de estimação se você tiver sua plantinha escolhe um lugar confortável que o sol possa entrar no seu rosto e calmamente escute o ambiente sinta o que está ao seu redor. Respire profundamente por algumas vezes inspire pelo nariz puxe guarde lá dentro no seu pulmão e conscientemente solte pela boca tente deixar sua mente livre free mind no início vai ser desafiador mas se nós tivermos esse hábito e essa prática diária nem que seja cinco minutos isso vai fluindo e vai dando vários benefícios pra gente vai ser uma maneira muito mais fácil a gente vai conseguir conduzir essa respiração e essa mente livre então vamos lá eu vou falar pra vocês agora o que a gente vai fazer posteriormente é o poder da musicoterapia nós temos aí vários aplicativos como o Spotify o YouTube que tem várias músicas aí gratuitamente que você pode escolher da sua preferência músicas quais? relaxantes sons da natureza flauta som do bambu som do vento a que te deixar mais alegre mais tranquilo a que você se identifique então você pode escolher uma música dessa colocar lá no seu lugar confortável com a sua pedrinha com a sua plantinha com o seu animal se você tiver tá? com a luz do sol e explicando pra vocês a musicoterapia essas músicas relaxantes elas promovem uma terapia vibracional já comprovada cientificamente que eu coloquei aqui pra vocês é a física quântica nós somos nosso organismo mais de 70% de água e já tem comprovado cientificamente em faculdades tanto dos Estados Unidos quanto do Japão que as músicas relaxantes promovem um agrupamento dessas micromoléculas auxiliando aí na ordenação olha aqui como vocês podem ver como os cristais a sinfonia aqui de Beethoven de Mozart e já um heavy metal por exemplo uma música agitada ela já fica toda distorcida as moléculas de água visto no microscópio então isso é científico e ajuda muito coloque uma música relaxante e vamos pro próximo passo pode ser sentado pode ser em pé pode ser sentado numa cadeira vamos fazer um alongamento porque nós com um copo de água nós estimulamos e ativamos o nosso sistema gastrointestinal os nossos órgãos internos e agora com um alongamento nós vamos acordar o nosso organismo por fora as nossas articulações e a nossa musculatura sabendo que com alongamento e uma atividade física consciente nós já já se secreta a serotonina aquele hormônio do prazer que antes a gente achava que era só no sistema nervoso central no cérebro não ele também é secretado na musculatura então com alongamento aqui ó algumas técnicas fáceis tá nós vamos praticar essa respiração vamos tentar deixar free mind a mente livre e uma movimentação de alongamento como essas esses exemplos conscientes e aí nós seguimos eu tenho uma pergunta a fazer eu tenho uma pergunta às vezes quando eu acordo de manhã né não consigo ter aquele sono prolongado às vezes eu fico assim minha média de dormir é de 4 a 5 horas por noite normalmente e assim não é 4 horas contínua não eu acordo eu acordo no meio assim durmo 2 horas eu dou aquela paradinha e tal aí eu acordei de manhã quando eu vou me espreguiçar porque eu gosto muito de me espreguiçar quando eu acordo eu acho que é o primeiro alongamento antes de sair da cama assim às vezes me dá uma câimbra na batata da perna me dá uma câimbra assim puxa meus dedos do pé uma coisa horrorosa isso isso tem a ver com a questão da da tensão a câimbra tem relação sim com a tensão tem relação com a tensão e também tem relação com a bomba de sódio e potássio ou seja até essa questão aqui esse alongamento aqui vocês conseguem ver minha setinha aqui esse alongamento vou mostrar com o dedo então aqui você puxa o pé pra cima pode ajudar a ir desfazendo essa câimbra que você tem que fazer o movimento contrário da câimbra esse movimento aqui ajuda muito e beber essa água em jejum quando nós fizermos isso todos os dias durante 21 dias e ser uma filosofia da nossa vida a água por essa bomba de sódio e potássio vai ajudar muito a diminuir essas câimbras também além do relaxamento que nós vamos ensinar alguns pontinhos de massagem pra que a gente acalme a nossa ansiedade e nossos medos acaba ajudando também a essas contraturas musculares diminuírem como a câimbra é uma delas tá bom? o próximo passo então nós podemos utilizar da fitoterapia ou seja o poder das plantas ou seja do nosso reino vegetal pra que nós inalemos ou seja a gente não vai fazer aquela respiração que a gente vai puxar pelo nariz ó então pode ser com uma essência mas se você não tiver uma essência você pode pegar uma casca aí ó uma laranja um limão que você tem em casa você pode pegar um saquinho de camomila erva doce erva cidreira do ixás que você já tem aí de saquinho em casa ou até mesmo se você tiver uma plantinha ali ó um raminho de hortelã enfim de arruda o raminho que você tiver em casa e aí você vai fazer essa respiração agora com essa planta porque a aromaterapia né seja ela enfim de plantinhas ou de óleos essenciais ela é excelente porque ela entra no nosso sistema límbico aqui ó ela entra lá no nosso nariz no nosso sistema límbico e ela atua diretamente lá nessa parte límbica do cérebro que é o que? a parte que vai regularizar as nossas emoções essas emoções que nós falamos no início da ansiedade do medo da tristeza enfim até mesmo irritabilidade né de ter que ficar em casa nesse momento ou a preocupação então essas plantinhas são ótimas para nos ajudar tá bom uma coisa que eu devo lembrar para você essas plantinhas tem que ser orgânicas por exemplo assim o óleo essencial se você estiver em casa não serve aquele de cheirinho para casa tá porque aquele é sintético só vale orgânico ou a plantinha mesmo natural que você tem aí em casa tá nós podemos fazer aí essa questão das plantinhas por inalação que é essa respiração a gente pode colocar no difusor também ó que vocês devem ter em casa esse difusor nós vamos passar topicamente nesses pontinhos da massagem que eu vou ensinar posteriormente aí para vocês nós podemos fazer também o escaldapé com essas plantinhas tá ou até mesmo o banho isso tudo é o poder das plantas e nos ajuda bastante aí agora olha aí ó olha essa mãozinha nossa aqui ó vem a massagem que é o pulo do gato que eu quero ensinar hoje para vocês que nós vamos fazer junto com essa com essas plantinhas isso junto com os nossos animais junto com os cristais enfim vocês podem ver aí ó que a acupuntura né eu sou acupunturista eu vou ensinar para vocês hoje ó a acupressão que é o que? é uma massagem nos pontos determinados de acupuntura vocês podem ver a exemplificação dessa mão ó o dedinho existem meridianos de acupuntura tá? então vocês podem ver aí o dedinho que tem o meridiano que passa a tristeza a raiva o medo a preocupação então quando vocês estiverem com essas essas emoções exacerbadas vocês podem fazer massagem na ponta desses dedos tá? na ponta na ponta desses dedos isso pode fazer massagem no dedo todo até chegar a ponta e vocês vão ver como é que eu faço a massagem? no trabalho de respiração junto com a massagem ó vocês podem ir ó estimulando estimulando a colocar a outra mão todinha nessas nesses dedos e vocês estimulam tanto a mão direita por algumas vezes cada dedo quanto a mão esquerda tá? e juntamente vocês podem parar por um momento voltando voltando ao trabalho de respiração e podem fazer novamente se por acaso essas emoções estiverem incomodando vocês naquele dia tá? essa é a exemplificação pra vocês fazerem na mão mas agora nós vamos passar pro corpo porque a acupuntura é uma neuromodulação do cérebro então a gente consegue acalmar a mente e fazer um equilíbrio desses neurotransmissores serotonina endorfina pra que a gente fique menos estressado e também aumentar a nossa imunidade nesse momento e reduzir as dores Júlia então eu quero perguntar uma coisa você tá você tá vendo bem aqui? tudo bem tá vendo minha mão esquerda minha mão direita tá vendo esse dedo aqui? esse aqui o dedinho isso o que que acontece? não sei se tá dando pra perceber meu dedo tá com uma luxaçãozinha tá vendo? tá meio inchado né? é eu de uns dias pra cá eu tenho percebido que ele tá meio que que dolorido assim inchando ele incha por exemplo se eu tô muito tensa se eu tô muito nervosa ele incha e incomoda muito dá uma assim uma dorzinha tipo crônica certo isso tem a ver com a minha atenção mesmo ou é da minha cabeça? é tem a ver o corpo fala né? a gente já escutou essa expressão que o corpo fala só que a gente tem que saber ouvir vamos dizer assim e ver analisar o que o corpo tá querendo dizer esse dedo aí né? que você tá me mostrando o anelar que tá um pouco inchado é o meridiano da tristeza nossa olha aí então pode até ser que você não esteja triste mas pode ser que esteja começando uma desarmonia que pode gerar isso então sempre é bom a gente fazer essa massagem tá? fazer o alongamento com a mão lá pra cima primeiro tá? ativando a nossa musculatura de uma forma geral que a gente tem que ativar primeiro a musculatura né? toda a musculatura e não apenas a musculatura da nossa mão porque quando a gente faz essa massagem em algum local a gente tá ativando a circulação sanguínea e a circulação sanguínea ela traz defensores ela traz ela faz a quimiotaxia que a gente chama né? ela é que carreia todas as os soldadinhos os defensores do nosso corpo e também as micromoléculas que vão fazer que o nosso dedo desinche né? tirar a inflamação cessar a inflamação e que flua de uma maneira melhor tá? mas sempre não é bom a gente fazer num dedo só a gente tem que ativar todos eles porque mesmo que a gente esteja num dia mais triste ou com mais medo nós temos também essas questões de irritabilidade preocupação então é bom que a gente sempre estimule todos eles né? como um todo isso é bom também pra quem tem aquelas artrites artroses exato quem tem essas artrites artroses elas podem usar ervas quentes por exemplo né? o hortelã o hortelã pimenta o alecrim pode ser os raminhos que tem em casa fazer uma maceração e ir passando topicamente aonde elas estão com essa com esse desconforto além mesmo de bolsa de água morna também é muito bom tudo que a gente ative a circulação pra inflamação é bom que a gente chama pra aquele local as células anti-inflamatórias e aquilo acaba fluindo vamos supor que eu não tenho aquela bolsinha térmica né? eu posso pegar fazer como se fosse um chá molhar uma toalha e cobrir o local pode que é o que a gente fazia até como emplasto também né? botava as ervinhas e colocava uma toalha morna por cima né? se esse local por exemplo for mão e pés como eu já disse anteriormente a gente pode fazer um escaldapés ou pode colocar a mão ali dentro também com o poder das ervas e com aquele aquela água morna tá? e quando a gente se sentir também com as emoções desajustadas a gente pode fazer um banho de ervas as ervas vão nos ajudar fisiologicamente também um banho morninho com as ervas que a gente vai jogar no nosso corpo inteiro é a mesma coisa que a gente quando a gente toma o chá só que a gente tá tratando o nosso corpo não é isso? exato o banho a gente tá tratando os caldapés e tudo de fora pra dentro e também é bom a gente tomar o chá principalmente à noite né? na hora que a gente vai dormir pra gente ficar tendo um sono tranquilo pra gente tomar o chá que a gente vai ativar de dentro pra fora como no início do dia o exemplo do copo de água que a gente tá ativando o organismo de dentro pra fora certo? e pra fazer esse caldapé qual as ervas que a gente pode usar pra fazer esse caldapé então é sempre bom né? porque a gente tem que conhecer as ervas realmente então nesse momento que eu tô falando aqui agora pra vocês é bom a gente usar aquelas ervas calmantes que eu falei no início aqueles saquinhos de chá camomila erva doce capim cidreira por quê? vão nos acalmar nesse momento não tem erro é melhor do que a gente usar ervas estimulantes que às vezes pode deixar a gente mais hiperativo e mais nervoso então é bom pra gente não errar ficar nesse lance de uma lavanda uma erva cidreira um capim cidreira enfim uma erva uma alfazema uma erva mais calmante uma camomila esses dias eu estava com muita dor nos meus pés meus pés estavam inchados e assim quando meu pé quando meu pé incha eu tenho mania de fazer escaldapé com sal grosso né e aí me bateu uma coisa assim meio doida porque eu tava fazendo um chá de camomila falei vou tomar um chá de camomila e vou fazer meu escaldapé de sal grosso mas aí me deu uma doideira eu resolvi jogar um chá dentro do do sal grosso na hora assim que começou porque na hora que eu coloquei meu pé tava bem quentinho eu senti uma coisa diferente sabe como se tivesse meio que me cutucando depois quando eu terminei que eu sequei meus pés e tal que eu fui botei os pés pro alto pra dormir nossa mas parecia sim que meus pés estavam sendo içados assim por um balão uma coisa assim parecia que tava flutuando uma sensação muito esquisita nunca tinha feito isso na minha vida eu achei certo o que que aconteceu então é ótima sua pergunta é ótima sua pergunta isso a gente pode falar também explicar direitinho num outro momento o sal grosso ele é também científico né porque ele tem os átomos lá enfim nêutrons prótons elétrons e ele retira tanto o negativo os polos negativos quanto os polos positivos o sal grosso ele dá uma neutralizada em qualquer que seja a área que você coloque tá cientificamente falando ou seja se a gente toma um banho de sal grosso ou um escaldapé de sal grosso nós vamos tirar tanto as energias boas as positivas quanto as negativas por isso depois do de qualquer né uso do sal grosso é bom a gente colocar as ervas porque as ervas elas vão voltar com a energia o que positiva e o sal grosso ele tira tudo então não é recomendado a gente fazer apenas um banho um escaldapé de sal grosso posteriormente é bom a gente colocar alguma erva e trabalhar com algum cristal também pra gente se reenergizar do positivo isso é uma ótima pergunta e eu fazia antes só com sal grosso então eu tava fazendo errado sem saber né é há anos atrás quando eu também não tinha muito esses conhecimentos eu já cheguei várias vezes a fazer mas é bom a gente se reenergizar e as plantinhas tão aí pra isso entendi certo perfeito pode prosseguir pode desculpe pergunta mesmo que é bom nessa interação agora então tchan 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 é a hora da surpresa então eu vou disponibilizar pra vocês e no final da live eu vou explicar melhor isso uma consultoria online comigo através de duas terapias naturais que a gente pode fazer essa consultoria online com 50% de desconto a metade do valor pra ajudar o maior número de pessoas nesse momento desafiador aí é só vocês compartilharem essa live nas suas redes sociais marcar a Paula e me marcar também e aí vocês vão ter direito entrando em contato comigo pelo whatsapp ou por qualquer rede sociais a fazer uma consultoria online com metade do valor pra vocês e aí vai ajudar ainda mais com essas duas terapias além de todas essas dicas que a gente está dando hoje beleza? eu vou explicar melhor no final da live então vamos lá é só vocês marcarem eu e a Paula agora vem os pontos de acupuntura que vocês vão fazer como uma acupressão o que é acupressão? é uma massagem que vocês podem fazer em casa não tem que ter conhecimento técnico de acupuntura para fazer a massagem só não pode usar a agulha mas a massagem vocês podem fazer esse ponto e os outros que eu vou ensinar para vocês um combo rapidinho e muito potente são os pontos supra sumo da acupuntura para acalmar a mente equilibrar as emoções diminuir as tensões e a ansiedade e aumentar a imunidade também que nós precisamos nesse momento olha aí esse primeiro ponto é o itang ele é bem no meio da sobrancelha exatamente e vocês podem fazer exato aí vocês podem colocar o dedo e fazer movimentos circulares tá aí vem a questão também vocês podem pegar qualquer pedrinha que não seja escura tem que ser uma pedrinha clara que vocês tenham e podem também fazer essa massagem tá vocês podem fazer isso dessas duas formas ou com a pedrinha ou com o dedo esse ponto itang entre os outros ele é bem fácil no meio das sobrancelhas ele acalma a mente é o shen que nós chamamos e que vibra isso aqui ó não aqui ó no meio da sobrancelha tá esse daqui isso no meio da sobrancelha tá entre uma sobrancelha e outra ele vai acalmar a mente vai diminuir todas aquelas aquelas sensações da ansiedade enfim de taquicardia coração acelerado vai equilibrar as emoções como um todo certo o segundo ponto dessa seleção supra sumo da acupuntura se chama VG20 é o vaso governador 20 olha aí ó você vai pegar de uma orelha para outra vou explicar aqui para vocês a orelha aqui ó de uma pontinha da orelha até a outra e vocês vão fazer um arquinho aqui em cima e quando os dedos se unirem aqui em cima bem no topo da cabeça esse daqui vai ser o ponto VG20 e vocês podem fazer uma estimulação circular nesse ponto ou até mesmo como eu havia falado qualquer pedrinha clara de cor clara que vocês tiverem vocês podem fazer essa estimulação no topo da cabeça de vocês aí faz movimento circular movimento circular sempre naquela posição confortável para que a gente possa alinhar os nossos chakras sentado numa cadeira sentado no chão enfim com uma luz uma luminosidade natural entrando perto de nós uma plantinha se tiver animal de estimação próximo aquela música relaxante e nós vamos fazer aí com aquela toda aquela preparação de ambientalização nós iremos fazer vocês podem fazer de 30 segundos a 1 minuto amassar